Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Já cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser demitido De ser demitido De ser demitido De ser ser um bosta Já cê não quer que a culpa é Já cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Então fala aí Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido 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 De ser ser um bosta Já cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que a Marília, né? Não Por que que cê escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus Se você traiu Seu namorado Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê esse, Marília Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênua Coração ingênua É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Amiga, muita sinceridade Com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar É, né? Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão É Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus o livre É bom acontecer isso comigo, gente Só esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca me sabe Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que desde em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda abriria mais uma? Pra você é só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra maga Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o áudio dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora Na sua frente Doeu, né? Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vivi numa busca incessante Vivi numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado Sem definir Sem rotular A gente segue se encontrando Na cama, segue amando O importante é se pegar Quatro paredes E nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Sem definir Sem rotular A gente segue se encontrando Na cama, segue amando O importante é se pegar Quatro paredes E nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal Se pega como amante E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Sem definir Sem rotular Maiara e não tem nada sério Maiara e não tem nada sério Tô falando menos Tô falando menos Entendi que às vezes Quem tá com a razão Tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei Me tornei esse cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada De uma folha rasgada E mulher quando diz Que já era Moreno Rolfi Maiara e Maraí Aprendeu com a saudade da gente Tudo que eu tentei te ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Se tornou esse cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando virar a página Desse amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Murilo Rufi Sucesso Maiara e Maraíza Amo vocês Muito obrigado Também amo você Gente muito obrigada Viu Ai que sucesso Esse tom de voz eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei É o fim da minha cabeça É, e na hora que eu me lembro É, e na hora que eu me lembro É, e na hora que eu me lembro Perder a minha Tá se esforçando pouco Sua ofensa tá entrando em um ouvido E saindo no outro É que eu já não tenho mais saúde Pra ficar nessa disputa Se eu sair por essa porta Eu só levo a culpa Não conta comigo pra isso Desculpa Nunca vai ouvir Tô terminando De quem já falou Tanto eu te amo Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca vai ouvir Tô terminando De quem já falou Tanto eu te amo Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca É que eu já não tenho mais saúde Pra ficar nessa disputa Se eu sair por essa porta Se eu sair por essa porta Eu só levo a culpa Não conta comigo pra isso Não conta comigo pra isso Desculpa Nunca vai ouvir um palavrão Nunca vai ouvir um palavrão Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão NuncaКho vai ouvir um anel na sua mão A mão nunca Marília, a gente te ama Sem definir Sem rotular A gente segue se encontrando Na cama, segue amando O importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Sem definir Sem rotular A gente segue se encontrando Na cama, segue amando O importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal A gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante 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 Maiara e Maraís Dizai Rodolfo Que honra Obrigada 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 Obrigado.